Mídia confirma, falece grande promessa da música sertaneja, o cantor Lucas, a gente vai trazer todos os detalhes pra você, ele ainda era muito jovem, tinha apenas 36 anos, mas já muito amado por fãs e todo mundo que gostava do seu trabalho. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber nossas notificações, dê o seu like e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Triste perda na música sertaneja, nesse final de semana chega essa triste informação envolvendo o cantor Lucas que lutava contra problemas no pulmão, complicações pulmonares fizeram com que ele perdesse a vida. Ainda com 36 anos, amigos e familiares disseram que ele era muito querido e muito talentoso, por isso ele era uma grande promessa da música sertaneja. E infelizmente com apenas 36 anos, esse grande artista que era uma promessa especialmente em Parintins ali no Amazonas, acabou perdendo a sua vida, nossos sentimentos aos amigos e familiares.